César Vanuti, César Vanuti, sucesso em todo o Brasil. DJ César Vanuti, César Vanuti, DJ César Vanuti, César Vanuti, na cabeça e no coração da galera. DJ César Vanuti, César Vanuti, César Vanuti, DJ 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 César Vanuti, César Vanuti, DJ César Vanuti, 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 Cés E aí, César Vanuti. César Vanuti na cabeça e no coração da galera. César Vanuti, César Vanuti, César Vanuti na cabeça e no coração da galera. It's all up to you. What it will be. It's all up to you. César Vanuti, César Vanuti, sucesso em todo o Brasil. DJ César Vanuti, César Vanuti, César Vanuti na cabeça e no coração da galera. DJ César Vanuti, César Vanuti, César Vanuti. But if something goes wrong, Your fate will keep you strong. Remember, Jaja, Lover, César Vanuti, César Vanuti na cabeça e no coração da galera. What it will be. It's all up to you. What it will be. It's all up to you. DJ César Vanuti, César Vanuti, César Vanuti. What it will be. It's all up to you.